Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje Primeiramente, desculpa pela falta de vídeo É que eu tava viajando Então não teve como eu Soltar vídeo pra vocês, né Tipo, soltar Quase que eu deixo Não falar que é isso, acho que tava carregando Tá, voltando No vídeo de hoje Primeiramente, desculpa Pela falta de vídeo, é que eu tava viajando Fiquei 5 dias 5 dias sem postar vídeo pra você Né, mas Tô aqui de volta, minha pessoinha Linda e maravilhosa Cheguei de madrugada, por isso que não deu tempo De eu gravar no dia que eu cheguei Tá, porque por mim eu gravaria 7 da manhã Mas tava com sono Sabe como é, né Então hoje é pra recomeçar A falta de vídeo Né, muita falta de vídeo É Eu vou fazer uma coisa super legal Super legal mesmo, depois eu faço outra É que esse vídeo é só pras pessoas que tem Musical.ly Sim, gente Esse vídeo é sobre Musical.ly Que eu vou ensinar a fazer o Slow Terremoto Gente, tá super na moda o Slow Terremoto Assim É o Tem vários Cada semana o Slow entra no momento Cada semana, cada mês, sei lá Um Slow entra no momento Slow do mundo invertido Slow Terremoto Slowzão Que é o Slow simples Normal sim A Slow normal Slow de ponto cabeça Slow Todo tipo de Slow, gente É, todo Slow entra aí na moda, gente Então o Slow que tá no momento O Slow do momento É o Slow Terremoto E hoje eu vou ensinar pra vocês E então você vai precisar de 3 barra 4 aplicativos Porque um Todo mundo tem Então não precisa baixar Mas já os outros Precisa baixar Tá bom? Então Você vai precisar do Music Que é pra salvar a sua música Vai precisar do iMovie Que é pra editar o vídeo Não Pra fazer Pra editar o vídeo E o vídeo estar Também pra editar o vídeo Que o vídeo estar É essencial Gente Que é o que você vai fazer O terremoto Vai precisar desse aplicativo Aqui O vídeo estar Desse aplicativo Aqui Que é o Music Do jeito que você fala Tá ótimo Deixa eu focar aqui Do Musical Esse daqui É também precisar da câmera Que é o Barra 4 E do iMovie Que muitas vezes já vem no iPhone Mas o meu não veio Então você vai começar Indo no seu Musical Salvando a música que você quer Salvando primeiro no privado E depois salva na galeria A música que eu quis É essa daqui Aí tem Só que essa música aqui É só essa parte Tá E você vai salvar na galeria Aí logo depois Você faz o seu vídeo Que você quiser No caso O meu vídeo é esse daqui Cadê meu vídeo O vídeo que eu fiz Você tem que memorizar a música E gravar o seu vídeo Na câmera lenta Mas lembrando Não é brigatório Na câmera lenta Se caso você tiver o Android Aí você pode fazer No normal mesmo Olha Por enquanto tá sem som Mas é agora que a gente vai colocar o som Você vai no iMovie Você vai no iMovie Clica no Eita Esse daqui É que eu tinha feito errado Eu não tinha editado ainda Ó Você vai nesse Mais Filme Vai clicar no vídeo Que você quer Meu é Esse daqui Vai meu filho Ah tá Foi Aí você vai no criar filme Você vai virar primeiramente Vai clicar no mais No momento Sei lá Vídeo O que você quiser No Que tá totalmente Preto assim Que aí você vai gravar no lápis Que você vai salvar né A música que você quer No mais Espera Deixa eu mostrar de novo gente Vai clicar no vídeo Nessas três bolinhas Nessa Mais Música Vai clicar na música Vai clicar Aqui Brrr Você vai clicar Na música Ó Música E segundo plano Pra ficar Certinho Compatível Com a música Aí vai tá assim Deitado Pra caber no música Tá Então é obrigatório Aí vai tá com a música Eu vou virar rapidinho Só pra mostrar pra vocês Como ficou Música Ó Aí virado aparece Todo o seu corpo Tá vendo que de pé Corta uma parte Agora é deitado Não corta Aí você clica no ok No salvar na galeria Né Normal Salvar vídeo É bem rapidinho Porque o seu vídeo é curto Pelo menos eu espero Que o seu vídeo seja curto Né Tá Foi Aí agora você vai clicar No vídeo Star Esse aplicativo Aqui Parece aquele lá Da estrela Sabe No mais Ó Vai clicar nesse Mais aqui Do cantinho No mais No mais Editar vídeo Editar vídeo Aí você vai clicar no vídeo Que você quer Que já tá tudo editado E virado Você vai clicar no fazer vídeo No novo No novo Reflect Clique No mais Eita gente Não, não, não Não era isso não Ó Vai clicar no Reflect Não Vai clicar no Marran Gente do céu Sou muito louca Você vai clicar no Mais Ai que soco Gente Que eu sou louca Você vai clicar no Mais Nesse mais aqui Você vai lá no fundo Ó Tá vendo que tem Esses efeitos aqui Você vai lá no fundo Lá no fundo Mesmo Quando eu chegar no fundo Pronto Aí você vai no Wiggle Esse daqui ó Ó Tá no último mesmo No Wiggle Aí depois Você vai clicar aqui Ó Não tô entendendo nada O que ele tá falando Wiggle Você vai abaixar Tá Foi Aí você vai clicar no Refect O que eu tô fazendo Gente Tá Começando Você vai no Wiggle Vou lá no final Você vai no Wiggle Que eu não tô entendendo O que eu tô falando Wiggle Tá Tá no Wiggle Aí você vai abaixar O negócio aqui Tá Foi Você vai clicar no Refect E você vai usar Essa cordinha aqui ó Refect Vai clicar na Gravidade que você quer O seu Terremoto Pronto Pronto Fica terremoto E você não pode fazer o Virar depois Virar e colocar a música depois Porque senão fica um Troto branco Gente Sério Fica um O terremoto E um Fundo branco E não dá pra Editar depois Aí você Clica Nesse X Aqui Pode clicar no X Gente Seu vídeo não vai sumir Aí vai ser Esse daqui Você vai salvar Salvar no rolo Tá gente Tem como salvar no Music Já Mas não dá certo Gente Porque Fica do mesmo jeito Com aquele fundo Branco Tá Agora você vai no seu Music Quando já tiver Salvar Uma galeria Né Você clica no Maisinho Nesse mais aqui Me siga no Music Gente Esse perfil aqui No mais Aí você clica no vídeo Que você fez Vira Ó Clica pra virar Quem não fica com fundo Branco Eita Imposta os lindos Meu Deus Fica até remoto Aí você pode fazer a gravidade que você quiser Você pode colocar lá em cima Na metade Quanto que você quiser I know A last That Make Me Happy Você deixa no normal Imposta os lindos Imposta com aquela hashtag Aprendi com a Karina Sim gente Aprendi com a Karina Coloquei essa tag Se você aprendeu comigo Vou fazer esse slow Aqui Né Se você aprendeu comigo É colocar a hashtag Aprendi com a Karina E também coloca a hashtag Slow Terremoto Pra você ter bastante curtida E uma hashtag Que eu recomendo muito Vocês colocarem Pra ter bastante curtidas Eu tenho no mínimo Nove curtidas No meu Music É bastante Gente Você coloca a hashtag Destaque Que Você pode ganhar destaque Eu nunca ganhei destaque Gente Nunca ganhei destaque Mas ajuda você A ter mais curtidas Do destaque Eu venho tendo mais 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 curtidas E logo você vai ter O seu querido destaque Então gente Se vocês gostaram do vídeo Clique bastante em gostei E se inscreva no meu canal Um beijo Até os próximos vídeos Tchau